Música Uma menina me passava, quase tudo que eu sei Era quase escravidão, mas ela me tratava como um rei Ela fazia muitos planos, eu só queria estar ali Ser calado dela, eu não tinha onde ir Esse egoísta que eu sou, esqueci de ajudar A ela como ela me ajudou, e não quis me separar Ela também estava perdida, e por isso agarrava-me também Que eu negava a ela, que eu não tinha mais ninguém E eu dizia, ainda é cedo, 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 cedo E eu dizia ainda é cedo, 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 cedo Ah, eu dizia ainda é cedo, 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 cedo Ah, eu dizia ainda é cedo Sei que ela terminou O que eu não comecei E o que ela descobri Eu aprendi também, eu sei Ela falou, você tem medo Aí eu disse, quem tem medo é você Falou que não te via Nunca acredito por ninguém Ela me disse, eu não sei Mas o que eu sinto por você Vamos dar tempo De a gente se ver E a gente se enredecer Cedo, 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 cedo E a gente se enrede Cedo, 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 cedo A gente se enredecer Cedo, 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 cedo A gente se enredecer Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto